Hoje é o nosso terceiro dia em Trancoso e o dia está bonito, então nós vamos para a praia e se a estrada estiver boa, nós estamos planejando ir para a Praia do Espelho. Isso é uma praia muito bonita que fica mais ou menos 40 minutos de carro daqui. Estamos chegando na Praia do Espelho, vou mostrar a vista para vocês. Olha que linda a vista daqui de cima. Sorria, você está na Praia do Espelho. É muito lindo mesmo. Olha que paraíso, gente. Feliz. Aqui tem uma escadinha que dá acesso à praia. Vamos lá. Chegando na Praia do Espelho. Que lugar lindo. Tem um pouco de vento, mas a temperatura está perfeita. Agora eu vou entrar na água. Estamos descendo agora uma trilha em direção à Caraíba. Nós paramos o carro no estacionamento. Vamos descer a pé até o rio e cruzar o rio. Dá para cruzar a pé agora porque a maré está baixa. Quando a maré está cheia, você precisa cruzar de barco. Eu não sei se vai dar para cruzar a pé agora. Vamos ver. Porque eu acho que a água ainda está um pouco alta. Olha que legal. Nós estamos de um lado do rio e agora vamos esperar um barquinho que vem aqui nos pegar para cruzar o rio e chegar em Caraíba. Não existe acesso à Caraíba de carro. Você precisa ir de barco e cruzar o rio a pé quando a maré está baixa. Chegamos em Caraíba. Caraíba fica a mais ou menos 40 minutos ao sul da Praia do Espelho. Então fica bem mais para o sul de Trancoso. Estamos caminhando agora em direção ao centrinho de Caraíba. Passando aqui por um manguezal enorme também. Muito legal. Vamos agora procurar algo para comer, que eu estou com fome. Chegando numa região mais central aqui de Caraíba. Muito bonitinho aqui. Sorria, você está em Caraíba. Adorei. Eu estou muito interessada neste cardápio porque eles têm moqueca vegetariana. Na verdade, vegana. Eu adoro moqueca. Nós pedimos suco de mangaba. Uma delícia. É levemente ácido. Muito bom. Eu adoro que aqui, nesses vilarejos da Bahia, todos os lugares que nós fomos, toca música brasileira local. E eu amo música brasileira. E você, você gosta de música brasileira? Olha, gente, chegou a nossa moqueca. Então, este prato principal aqui é a moqueca. É uma moqueca vegetariana feita com banana da terra. E essa cor alaranjada é do azeite de dendê. Moqueca é um prato típico aqui da Bahia. É mais comum encontrar moqueca de peixe. Mas eu prefiro a vegetariana. E para acompanhar, tem o arroz, o pirão, que é feito com a farinha de mandioca e o caldo da moqueca. E aqui é a farofa de dendê, que é feita também com farinha de mandioca e o azeite de dendê. E para acompanhar, sempre vem uma boa pimentinha. Vamos provar. Estamos agora indo pegar o barquinho para cruzar de volta. e para o outro lado, para voltar para a Francusa. Obrigada. Obrigada. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de lembrá-los que no final deste mês, do dia 26 a 31 de agosto, eu vou abrir as inscrições para a minha escola, para o curso de iniciantes e o curso intermediário. Não perca a oportunidade de se inscrever. Visite o meu site, school.speakingbrazilian.com, para saber mais. É isso por hoje, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do nosso passeio pela Praia do Espelho e em Caraíba. E se você gostou, deixe um comentário abaixo e me diz o que você mais gostou neste vídeo. E não esqueça de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, expressões e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima. Tchau, tchau.